Há quem conte que houve um tempo em que a rua dos meninos só viviam meninas. Foi em meados do século passado, quando as casas não tinham cercas nem muros. Os quintais eram cheios de pés de milho, pés de galinhas e, claro, pés de crianças. Nessa época, lá na casa número 3, a terceira da rua, morava uma garotinha de tranças chamada Maria Bernadette, que vivia voar no balanço, sempre trajando vestidos feitos com carinho por sua mãe. São histórias como essa que guardam esse singelo inventário na rua dos meninos. São essas experiências, vivências e memórias de infâncias de meninos e meninas de muitos tempos, de ontem e de hoje, que você vai conhecer neste inventário. Aqui estão narrativas afetuosas que mostram a relação das crianças com o seu quintal. Espaço no fundo das casas, mas também território de invencionices e descobertas que se amplia para a rua, a quadra, a praça, o condomínio, a varanda ou o próprio quarto, como algumas crianças de agora nos contaram. Estão aqui também inventariadas as receitas de chás das mães e avós. Aquele primeiro sapato que a menina ganhou aos 10 anos, um sabor perdido, mas nunca esquecido, lá da infância. A lista de amigos da rua, os tesouros, pregos, moedas e cabos de guarda-chuva, todos encontrados no chão. E claro, estão as muitas brincadeiras e os diversos brinquedos que as crianças não cansam de reinventar, independentemente de seu tempo e seu quintal.